Eu tô esperando o Supla chegar, Supla nos cinco discos de hoje, o Papito. Pedro, corre aqui e apresenta ele, rápido. Autor de Japa Girl. Obrigado. Brilhante participação. Opa, o Papito na área. Deixa eu ver se é ele mesmo. Supla. Welcome to my place. Tudo bom? Estou no Paul McCartney. Tudo bem com você, Messi? Bem-vindo, cara. Satisfação, hein, Tom? Trouxe os discos aqui, hein? Também se eu não trouxe a discos aqui, não entra. Não, mas tá aqui, ó, tô aqui. Tem até um a mais aí, mas... Sem problema, a gente esconde aqui. Ok. Senta aí. Vamos lá. Vambora. Lovely. Vamos de Gola Rocker ou Gola Beatles? Bom, agora... Gola Beatles e Gola King Rocker. King Rocker. Alright. Supla, que legal você aqui, cara, trazer os seus cinco discos. Sim, sim. Eu adoro o som do disco. É mesmo todo Black Black. E os meus discos são todos zoados, né, meu? É tudo tipo os meus CDs, mas tudo zoado. Ele trouxe seis e falou, esse aqui não vai. Ele jogou pro lado, assim. Eu tinha muito disco, sabe? Eu ganhei da minha tia, irmã da minha mãe. E ela tinha muitos discos. Do Miles Dave, Dave Brubeck, Nina Simone. Nossa, tinha tanto disco. E aí ela ficava sempre viajando e trazia esses discos. Aí ficava tudo sobrando pra mim. Eu me lembro, a primeira vez que eu escutei Clash, ela que trouxe, ela que me apresentou, assim. Eu achei meio estranho, assim, mas achei meio louco, assim. E ela sempre trouxe mil novidades. Desde jazz até rock'n'roll, que ela gostava também de rock'n'roll. Você lembra qual foi o primeiro vinil que você ouviu, assim, quando você aprendeu a mexer no toca-discos lá da Família Suplicy? Olha, o primeiro vinil que eu me lembro, que eu não tenho ele, eu tinha, eu perdi. São dois que eu vou falar. Porque eu não sei qual foi o primeiro, era do Mowgli, Menino Lobo. Sim. Era a história contada? Era a história contada. Era a história contada. Aquele colorido, assim. Exatamente. Era muito legal. E... Não, muito... Assim, era Raindrops Que Fallen On My Head. BJ Thomas. É isso aí. E aí era do filme, né? Bud Cassidy and Sundance Kids. Sensacional. Que eu amo a sua música. Até toco no show. Por incrível que pareça, as pessoas não é possível. Raindrops Que Fallen On My Head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops que falling on my head, they keep falling, but there's one thing... Sensacional. Tinha na trilha do Forrest Gump também, essa música. Tem, né? Tem, eu amo essa música. Foi difícil pra você escolher cinco? Foi, um pouco. Foi? Todo mundo reclama. Pô, é sacanagem. Cinco, é. Não, porque são muitos, né? São muitos, né? Então, e... Tem um que eu não... Eu queria trazer, mas eu não tenho... Eu tinha... Meu pai escutava naquela fita, não era cassete, era de quatro canais, que era nos Estados Unidos. Que eu fui alfabetizado em inglês. Então, eu morava nos Estados Unidos de criança. Quando eu tinha... Eu me lembro com seis meses de idade, eu fui pros Estados Unidos. Por isso que eu aprendi a falar inglês. Então, a gente ficou uns três anos em Michigan State e depois mais uns três e pouco em Stanford, né? Em Polo Alto. E aí, eu me lembro que meu pai, no carro, ele tinha um Mustang e depois tinha um Impala. E eu me lembro que ele sempre escutava Don McLean, que tinha American Pie. E tinha uma música que chamava Vincent, Story, Story Nights, né? Que é uma música maravilhosa que ele fez pensando no irmão do Van Gogh, que tinha a mesma doença, né? Ouvido, só que ele não chegou a cortar o... A orelha. A orelha. Estou imaginando a cena. Então, essa música é linda, chama Vincent. E ela toca até no filme da Runaways. Suplá, vamos começar? Vamos, vamos começar. Vou puxar um disco aqui, hein? Eu vou puxar. Tá bom, puxa. Vou puxar. Ele tá meio despedaçado. Normal. Eu vou primeiro montar o disco aqui, que é meio Lego, pra eu puxar tudo de uma vez. Senão, ó. Não, eu vou puxar aos pedaços, que é mais legal. Se eu pôr pra tocar, vai quebrar a agulha. Vou puxar primeiro isso aqui, ó. Isso aqui é um disco, gente. Não parece, mas é um disco. Parece até um livro, né? Segura uma... Você vai montando. Eu vou montando. Gostei. It's a puzzle. É. Temos um pedaço. O outro pedaço do disco. Mais um pedaço. That's my favorite band. Vai montando. É de todo mundo, eu acho, né, cara? Agora sim, pra provar que é um disco. Olha como já tá ficando. Ó, temos o vinil aqui. Você já viu que é um disco dos Beatles, mas o Supra já vai explicar qual é a história desse disco, que não é uma edição nacional. Não. É um disco importado, que ele roubou de alguém. É, isso aí. Não foi? Foi do meu amigo. Pronto. Pronto. Esse é o último pedaço do disco. Bom, o que eu achei mais legal desse disco, assim, que era um dos primeiros que você podia abrir, assim, a capa, né? E aí você podia ler o negócio aqui, né? E aí contava, ai, o Paul McCartney gosta de comida assim, gosta da Brigitte Bardot e... Era esse espaço, assim. E aí aqui atrás você... Tipo a revista Capricha, assim. É, aí você podia recortar a sua foto e colocar aqui, que é, ó, Ringo Loves. Aí o Ringo ama. E aí punha a sua foto aqui. E aqui tem músicas, assim, que eu acho muito bonitas, assim, né, do rock and roll. É um disco... Eu acho que é inglesa essa gravadora. Você talvez saiba melhor do que eu. Ela... E o som dele é bom. Vamos ver? Vamos ver. Escolhe uma música pra você tocar do disco aí. Ah, vou escolher uma música, tá. É. Nossa, I saw her standing there. Eu detesto, porque toda hora eu vejo... Não, eu amo, mas o Paulo Ricardo faz cover. O Cachorro Grande faz cover. Tomar no rabo, só faz cover dessa música. Sempre é... And she was just seventeen. Ok, beleza, mano. Tá bom. Toca uma diferente, por favor. Vamos escutar. Chains. Chains. Qual é a faixa? É número quatro. Anna também é bom. Anna é maravilhosa. A taste of honey também é. A taste of honey. I love that. Oh, and... Baby It's You também é bom, né? Chalala. Vamos escutar Baby It's You. Vamos, vamos, vamos. Baby It's You. Não é nem de Lettl e McCartney, mas... É um cover. Os Beatles fazem muito no início da carreira. Não é o jeito que você, pra sorrir, vai tomar pro meu coração. Não é o jeito que você, pra sorrir, vai tomar pro meu coração. Oh, oh, many, 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 many nights go by. I sit alone, and all I cry will over you. What can I do? What can I do? What can I do? I'll go out myself. Cause baby It's You. Chalalalalala. Baby It's You. Chalalalalala. Vou entregar de uma vez só. I'm the kind of guy. Ficaram os pedaços do disco em mim aqui. Eu vou dar uma limpada. Muito bom. Segundo vinil, posso puxar? Puxa. Agora, Supra é o primeiro artista nesse programa que traz discos próprios. O que é permitido, diga-se de passagem. Ninguém trouxe antes, sei lá por quê. Mas eu gostei muito de ver um disco do Tóquio. Uau. É, esse eu trouxe. Aqui nos cinco discos, cara. É louco, né? Vou te falar, meu. Quando foi meu primeiro álbum, né? E aí, uau, meu. Um álbum, né? Eu escutava o disco dos Beatles. Agora eu tenho um álbum. Um disco meu, né, cara? Era louco mesmo. Com todos os galãs do Tóquio aqui. Os galãs. Essa banda foi muito legal, cara. Marcou uma época, né? Em 86, aí que foi lançado. 85, 86. Isso. E era um tecno-punk, eu diríamos assim, né? Ó, nesse disco aqui tem Garota de Berlim. Ah, sim. Tem Humanos. Humanos. Tem um adesivo Simão. Discos, fitas e agulhas. É nóis. Ficava aqui na Teodoro Sampaio. Você viu? Uma travessa de onde a gente tá. Número 2234. Vou até amanhã dar uma volta aqui para ver o que virou o Simão. Tá. E olha as participações especiais. Calbi Peixoto e Nila Hagen. É. Olha só o negócio. É louco mesmo. Que faixa a gente vai tocar desse aqui, Suplá? Uma faixa que eu gostava bastante, ela tinha até uma pegada meio... Modern Love, né? Ela se chamava Programado. E eu me lembro dessa faixa porque uma vez eu peguei um voo junto com o Renato Russo e ele veio falando sempre uma chuplá. Vou ser enfruçado pelo David Bowie. Era um show que foi no Luz Santos, Tóquio e Legião Urbana. E a gente pegou um voo e foi para Ribeirão Preto fazer esse show. Era um dos primeiros Hollywood Rocks. Tá. E eles fretaram um avião para a gente ir. E aí eu me lembro que eu vim conversando com ele, né? E ele falou, eu gosto muito desta música Programado. E aí vamos escutar ela. Pô, em homenagem ao Renato Russo. É, o Renato Russo. E era... Então vamos de Programado. Vamos ver, Flávia. Venho do espaço em busca de amor. Princípios galáxicos me fazem assim. Leva uma vida longe de mim. Faixa 4 do lado B. É isso aí. Todo espaço em busca de amor. Princípios galáxicos me fazem assim. Controles me ensinam as suas leis. Leva uma vida longe de mim. Ó sim. Ó a batera eletrônica aí. Sim, vamos. Aí meu refrão. Programado pra você, pode ver. Nossa, isso aqui é pesado, cara. Isso aqui é covardia. Teu pai vai gostar desse disco aqui. Deixa eu ver. Cat Stevens. That's it, man. Olha isso. I love this album. Esse acho que era do meu pai mesmo. Eu roubei mesmo. Uma cara dura. Ou da minha tia, eu não me lembro agora. Mas a gente escutou... Meu pai escutava esse... Meu pai era fã de Cat Stevens. Teaser and the Fire Cat. É. Não confunda você que tá assistindo, porque tem uma coletânea do Cat Stevens com a mesma imagem, com a mesma capa. Mas esse aqui é o disco. E é um disco, né? Que eu me lembro quando eu fui pra Los Angeles e eu via A&M Records. Falei, puta, foi aqui que ele vinha, né? E ele é um cara que veio do Soho, de família grega, mas ele cresceu no Soho, em Londres. Então ele é muito influenciado, lógico, pelos Beatles também, mas muito influenciado pelos musicais, né? Da época que acontecia. Sim, sim. E esse disco tem... Ah, o baterista é nada mais ou menos que Steve Gadd, né? Só isso. Nossa, cada arranjo bonito, sabe? E eu gosto muito das letras dele, porque era um cara que tava sempre inconformado, procurando, sabe, umas respostas pras coisas, né? Por que que a gente tá vivendo aqui? O que que vai acontecer depois? É verdade. E tem músicas muito bonitas aí. É um disco emocionante, cara. É, isso aí é toca o coração. Eu entrei na música por causa de canções assim, né? Não foi nada com punk. De punk veio depois, mas... Entendi. I'm a sweetheart, you know? It's like... Você é um cara doce também. Eu sou um doce, mas por essa... Eu sou um doce de uma... Você é um doce de pessoa. Eu sou saído com uma menina, que ela me chama de formiga, eu que não paro de comer doce, eu falo, você é o... Você é o... É o doce, né? Então, tudo bem. O formiga e o doce. Vocês entenderam aí a fábula? Foi tio, só que não... Que intelectualidade, né? A formiga come o doce. O supla é formiga e o doce, vocês já imaginam. É. Supla. Oi. Morning has broken, moon shadow... Moon shadow is beautiful. Ou qualquer uma outra. Eu tô falando das minhas preferidas aqui. Escolhe, cara. É. Tem uma música aí... Hum... Que ela é muito triste. A gente vai escutar uma música que não é conhecida. Manda bala. Ela é... How can I tell you? Como eu posso te dizer? Ela é muito devagar. É um tempo devagar, quase parando. É a última do lado ar. Yes. I love the song. E tem a letra atrás, né? Do álbum também, que é muito legal, né? Aqui, antigamente vinha isso, né? Ah, muito legal. Isso não vinha, é muito legal. Alguns CDs também tem, mas fica muito pequeno pra ler, né, cara? Olha isso. Hoje em dia você vai no Cifra Club, no Vagalume, pra baixar a letra. Antigamente vinha no disco. A última do lado ar. Yes. How can I tell you? Qualquer lugar que eu esteja, tô sempre andando com você. Sempre andando com você. Mas eu olho e você não está lá. Com quem é que eu esteja, eu tô sempre conversando com você. Mas triste, que você não pode escutar. Estou chorando. Cheers. Cheers. Mas é emocionante mesmo, cara. Que as tibes... É punk? É. Desculpa, eu me emociono com essa música, porque... Imagina. Todos nós estamos emocionados aqui. Não, eu me lembro do... De Família, essas coisas. Uhum. Vou puxar o último disco antes do intervalo. Tá bom. Porque daqui é pro break. E é um disco... Agora veio a animação. Agora sim, do próprio que está aqui. Inclusive a capa combina com o seu blazer. É verdade, você vê, eu sempre gostei da cor roxa. Tá vendo? Eu tô tornou, como dizem em São Paulo aqui. E o Supra provavelmente com um violão Kramer aqui. É, de péssima qualidade. Mas era bonito pra foto. Que era um clássico dos anos 80, que era um violão com shape de guitarra, assim. Sim, mas o som era péssimo. Eu me lembro que eu... Sei lá o que virou desse violão. Aí, meu som era horrível. Mas esse disco foi meu primeiro álbum solo. Então, eu achei legal. Como era um programa de vinil, eu acho que eu vou trazer o meu primeiro da minha banda, que foi o primeiro do Tóquio. Teve dois do Tóquio, né? E esse foi meu primeiro solo. E era um, assim, era um grito da juvenilha, assim, da rebeldia. Porque tinha uma época que era não tão forte quanto hoje, como essa coisa do politicamente correto, sabe? Todo mundo... Eu via o Legião Urbana falando de política, os titãs. Eu falei, cara, mas que saco isso. Tem que só ficar falando desse papo pra ser bem aceito, né? E foi um disco que os críticos gostaram. Tá vendo? Porque ninguém... Porque eu fiz o que eu tava afim mesmo, não quis seguir ela, sabe? E todo mundo tava nessa onda, assim, meio política, falando. Eu só falei, eu não vou fazer isso. Eu vou assumir esse corpinho sarado aí. Essa capa de malhação aqui, ó. É, não, esse Billy Idol surfístico aí. E vamos que vamos, mano. Tá ótico, meu. É LA, Califórnia. Nossa, o meu cabelo cheirava bem, até tutti-frutti, né? Vou te falar, meu. A melhor chance que você tem de dar certo na vida é fazendo com que você tá afim. É isso aí, meu. E foi muito legal, cara. A Virginie canta comigo. Virginie do metrô? Do metrô. Ela canta comigo. É uma faixa, faz a borboleta rosa. Eu gosto disso aqui. Especial, como é que é? Especial para promoção, invendável. Esse aí? Esse aqui é. Então tá. Mas tem o adesivo do Simão aqui de novo. Então deve ter comprado no Simão. Simão, discos, fitas e agulhas. Simão tá vendendo disco invendável e isso é crime. Qual faixa que a gente vai ouvir? RGE. Olha, sabe que eu acho que vamos escutar... A gente pode escutar o comecinho do motocicleta? RGE. CONDE na guitarra. Minha voz de criança, né? Agora supla o Billy Idol surfístico. Nesse álbum aí tá. Vai olhar pra câmera do Moreno ali e chamar o intervalo. Diz que os cinco discos de volta já, vai. Ok, como é que é? Cinco discos, volta já, aí do jeito que você quiser, cara. Freestyle. Cinco álbuns, we'll be right back. Stay on track, kids. Cinco discos está de volta aqui na TV Gazeta com Eduardo Smith, de Vasconcelos, Suplicy. Antes do make it. O supla. É, não tem matar rato, não. Mataraço, mataraço. Não tem, tamo junto. Vou puxar aqui, você já sabe que dessa amostragem de cinco discos, o filé mignon, o principal, o preferido do convidado fica para o encerramento do programa. E é isso que eu vou puxar agora. Aqui no cenário já tem uma dica do cidadão responsável por este vídeo aqui, o derradeiro. Dave Bowie. Original soundtrack. Zoom filme, é isso? É, esse filme é do Christian F, né, que é Drogada e Prostituída, né, é um filme que foi ótimo ter assistido porque eu falei, nunca vou me injetar, né, porque, nossa, você via uns caras de 13 anos todos se injetando e se prostituindo e... Aqui na contracapa tem mais fotos. Em Berlim, né, e o Bowie participa do filme, né, e it's the original soundtrack. E aí tem uma das melhores músicas dele, né, assim, tem, tudo bem, tem Heroes, que é maravilhosa e... Tem Heroes aqui, é verdade. Mas tem uma música aí que se chama Stay, que pra mim é um arranjo, assim, uma funkeirada que rola, que, meu, sinceramente, cara, é sacanagem, meu, é muito animal, é muito legal, assim, e esse filme representou bastante pra mim, pra, sabe, ter falado, meu, droga não tem nada a ver, entendeu? Tipo, maconha pra mim eu nem considero, eu tô falando heroína, eu nunca vi heroína fazer bem a ninguém, né, nunca vi. E tem um nome estranho pra um troço que não faz bem, né. Heroína, tipo herói, né, tipo, é, só, mas... Vamos mudar o nome dessa... Sabe, todas as pessoas que foram pra esse caminho não conseguiram fazer nada, né, e faleceram, uma boa parte, então, é... Importé, tá aqui, RCA. Parlevo, francês, mon ami? Não falo, perdão. Mas, ó, imagina, com esse inglês aí você não precisa falar mais nada, cara. Sabe que o Brothers tinha uma música que se chamava I Love the French, e a gente tocava na Inglaterra e as pessoas adoravam, porque tudo que a gente pedia na França, quando eu fui tocar com o João, eles falavam assim, désolé, pra quem não sabe o que quer dizer désolé, você sinto muito, não dá pra ajudar. E aí a gente fez a música, I Love the French, désolé, to get a tax in Paris, désolé, ask for something, désolé, everything is like désolé, I have to push, I have to push, I have to push and beg my way, yes, I love the French, champion football, yes, I love the French, in the winter, spring, summer, fall, Paris, aí falavam, Paris, 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 e o menino que a gente tocava na Inglaterra, os caras adoravam, a gente tocando, metendo o pau na francesada, que é tudo désolé, désolé, não é? Não tem essa atitude? Rola uma rixa, rola. Você vê, tem até um risco grande que eu tô vendo no meu disco aí. Tem um riscão aqui. Não, não, ele funciona. Funúncia, funúncia. É disco do Champs, é meu, é tudo meio assim mesmo. Mas o lado, a faixa que você quer não tá arranhado. Ai, que bom. Eu vi um show do David Bowie em 1983. Em Londres, em Nova York? Não, não, em Hamburgo. Em Hamburgo. Eu tinha acabado de jogar futebol na Noruega, e aí acabou o torneio, e eu peguei um trem e fui sozinho. Aí caí numa estação de trem ali em Hamburgo, e vim da Noruega, e eu vi, nossa, David Bowie, eu falei, caramba, que legal, né? Eu tocava no rádio, Let's Dance, né? Tocava também Rod Stewart, eu me lembro. Baby Jane. E aí eu falei, nossa, mas eu vou nesse show, né? E aí eu fui, fui um dos primeiros a chegar, porque eu dormi na cidade, e era numa pedreira, meio assim, e eu cheguei lá e vi um monte de cara de cabelo meio laranja, meio branco. Falei, nossa, que louco isso aqui. Eu tinha 16 anos. Você já não tinha o cabelo colorido? Não, não, era castanho, era um bom menino. Leite com pera, né? E jogador de futebol, mas baterista e amante da música, e eu me lembro que quando começou o show, ela estava bem assim, vendo o show e tal, assim, bem na bica do palco, nossa, falei, caramba, cara, é isso aí. Cabelo branco, laranja, esse é o segredo, porque no Brasil não tinha, só tinha a xuxa de cabelo branco. Você conhece esse som, Stay? Conheço, conheço, eu estava em Londres no dia que o Bowie morreu, peguei o metrô, fui para Brixton, onde ele nasceu, tinha lá um altar, um paredão lá. Eu vi as fotos, maravilhoso, cara. Ele estava em Nova York, né? Deixa eu te contar de uma história mais louca, que eu nem contei no meu livro, mas tudo bem. O meu amigo que fazia letra comigo, Americano? É, Justin Tantler, ele morava no mesmo andar, do Bowie nunca me falou. Então, até o dia que eu descobri, falei, obrigado, Justin, thank you very much. Mas na época que eu, quando o Bowie morava? Nessa época, agora a gente soa na Lafayette, virando ali de Alley, era ali que ele morava. Quantas vezes eu já fui lá e ele estava ali. Não era na cobertura, era no prédio ali mesmo. Nunca trombou. Um puta loft. Aliás, eu vi uma vez o David Bowie, ali perto mesmo, tomando um café com a Yamin, e eu estava com uma amiga que chamava Mônica, a verdadeira Green Hair, e a gente entrou, eles olharam assim para a gente, mas estava meio vazio, assim, eu falei, não, deixa o cara lá, está de boa. Falou o quê? Falou, great. Yeah, ok. Tira uma selfie, né? Olha aí. Mas essa música, eu adoro essa música. Terceira faixa. Essa guitarra começa, acho que é Carlos Alomar que toca, sei lá, que é muito legal. Tá aí, o Camaleão, o que dizer de um programa que começa com Beatles e termina com David Bowie? Só esse cidadão aqui poderia proporcionar tal aventura musical. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Cara. Satisfação, Rodrigo. Sem palavras. Bem-vindo, hein? Obrigado, hein? Volte sem. Prazer aí, legal. Doutor. It's like David Bowie singing, alright? A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I can make those people tense. And maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about it with Albright. But something touched me deep inside the day the music died. They were singing, bye-bye, Missed American Pie. I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. The good old boys were drinking whiskey and rye. Singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write The Book of Love? And here we go. Senhoras e senhores, supla nos cinco discos ao vivo. Thanks, man. Faz passão, chans. Obrigado.